Depois de oito anos como proprietária de uma academia de ginástica e musculação, a empresária Patrícia passou a usar o nome de uma marca famosa há um bom tempo nesse setor do mercado. A inauguração do empreendimento ocorreu no início de janeiro deste ano e como licenciada, a academia tem todo um suporte especializado. Então a gente queria atender com mais excelência o nosso aluno. Então foi aí que nós procuramos a Hanna pelo know-how que a marca oferece e pelo profissionalismo que eles nos oferecem também. Os funcionários da empresa licenciada passam por treinamento e capacitação, já que a rede de academias quer um atendimento padronizado em todas as 20 unidades. Em cima disso a gente vem fazendo estudos científicos, né, e onde a gente possa aplicar em todos os nossos alunos. E com um grande ganho e satisfação de todos os clientes. Os alunos que frequentavam a academia no endereço anterior e migraram para o novo estabelecimento estão satisfeitos com a estrutura e outras mudanças. A gente já tinha aquela amizade, né, aquela sequência. Então a gente só transferiu o lugar da amizade para cá com a melhoria muito grande que teve, né. Principalmente de climatização, aparelhagem mais bem colocada. Eu achei o espaço mais interessante, maior, mais arejado. E o atendimento que eu saí, eu mudei para cá com os atendimentos dos professores. Que eu achei muito diferente das outras academias que eu frequentava. No Sebrae Jundiaí, o consultor Danilo esclarece que o licenciamento de marca é diferente do sistema de franquia. Segundo ele, o empreendedor compra um sistema de gestão completo na franquia, que é regida por uma legislação específica. Já no licenciamento, basicamente, é adquirido o direito de uso de uma marca por tempo e local determinados. Nesse caso, ele fica circunscrito a um determinado produto ou determinada linha de produtos ou serviços, determinado pelo licenciador. A principal vantagem para quem licencia a marca é ganhar uma escala no negócio muito rapidamente.